E aí, fala em molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente analisar um pequeno trecho de gameplay do EAFC 24 que foi vazado, beleza? Que foi vazado hoje e eu vou analisar ele aqui junto com vocês. Vamos ver se a gente percebe alguma diferença perceptível na gameplay do jogo que a gente possa ver e falar que realmente tem algo interessante, tem algo positivo, né cara? Porque apesar de o trecho ser bem pequeno, apenas 17 segundos, dá pra gente ver algumas cenas de gameplay sendo jogado porque é claro que não dá pra tirar conclusão nenhuma através dos trailers que são disponibilizados pela EA Sports porque fora toda a maquiação que é feita por parte deles, também são cenas que são capturadas da Andy, não são capturadas do jogo em si, né cara? Então ali é óbvio que vão ter cenas lindas, lances cinemáticos e na hora do jogo se apresenta de forma completamente diferente, né cara? Por isso que eu acho de extrema importância a gente ver essa gameplay que foi vazada, tá rapaziada? De dois jogadores jogando em um dos stands da EAFC 24, do EAFC 24. E eu vou trazer pra vocês, vamos ver esse pequeno trecho de gameplay que já fica muitas coisas perceptíveis, muitos problemas e acertos da EA Sports, fechou? Então fica ligado até o final do vídeo, se inscreve no canal aqui, deixa o seu like aí, se inscreve no canal pra não perder as próximas notícias e informações do EAFC, do E-Football 2024, UFL, você vai acompanhar todas as notícias aqui no canal e sem perder tempo, bora pro vídeo. Trajados Imports, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e view para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado, primeiro link na descrição. Bom, aqui estamos nós, no perfil do XSTA, que é o perfil que disponibilizou essa gameplay. Ele fala aqui que é oficial, só que a gente sabe que não é bem uma gameplay oficial, né cara? É a gameplay do EAFC 24, porque a gente vai ficar claro que por alguns detalhes que são diferentes em relação ao 23, como esse barramento aqui do nome de jogadores, que eu nunca sei o nome certo, exato disso, mas é aquela barra de força onde mostra o nome de jogador e tudo mais, as placas de publicidade são um pouco diferentes. A placar da Champions League, obviamente, é a mesma, né cara? Mas, quando eu soltar o play aí, vocês vão ficar em dúvida se é o FIFA 23 ou não, porque é bem parecido, né cara? E muitos problemas do FIFA 23, que a galera sempre reclamou, ainda está muito presente por aqui, né cara? Ainda está muito presente nessa gameplay. A gameplay de 17 segundos de PSG e Manchester City, tá rapaziada? E vamos ver que vocês vão ver que, já falaram, já falaram, já tenho trazido essa informação para vocês, que o FIFA 24 e EAFC 24 seriam mais arcade do que o FIFA 23, e só por essa gameplay isso fica muito, muito na cara, tá rapaziada? Fica muito na cara que está muito mais arcade, vocês vão falar que está estranho, está feio, não sei se na hora da gente jogar se torna algo um pouco mais agradável, mais atrativo, mas a gente vendo, se distanciou muito do que é a realidade, né cara? Se o FIFA 23 já não considerava um jogo realista, o FIFA 24 para mim se distanciou ainda mais, essa gameplay aqui já deixa isso muito evidente, né cara? Muito evidente, vocês vão ver aqui os lances, ainda está claro que tem uma correria desgramenta, nesse início aqui, tem uma correria desgramenta, troca de direção do jogador, não é nada real, muita arcade, troca de direção, o jogador vira no corpo, tipo, ele vira para um lado, vira para o outro, de forma instantânea, mas o que mais me incomodou nesse início foi o deslizamento de jogadores, né cara? Patinação, patinação por parte de jogadores, cara, olha aqui essa cena aqui, ó, mano, olha os jogadores, olha esse jogador aqui, cara, esse defensor aqui está sendo controlado, cara, os jogadores, olha, todas essas movimentações aqui, ó, não são de corrida, tá rapaziada? Para mim ainda tem uma patinação muito grande, a qualidade não é das melhores, obviamente, mas a patinação ainda está muito grande, tá cara, do EA FC 24, tá evidente, tá rapaziada? Está evidente, a patinação está muito grande, olha isso aqui, ó, mas incomodou o carinho para trás, mano, é realmente, eu acho, muito mais arcade, cara, do que o FIFA 23, vai ter gente que não vai ver a diferença, mas eu joguei muito o FIFA 23, para mim está muito mais arcade, né cara, está muito mais arcade, olha esses passes, bem rápidos, né cara, está um jogo parecendo um jogo mais... Como se apresentou, claro, o FL, jogo que seja de fato mais arcade, que não tenta muito levar muito em consideração coisas realistas, que tenta fazer um jogo realista, gráficos realistas, movimentações realistas, dá para ver que a EA Sports desistiu completamente disso, né cara, por esse EA FC 24. Para mim está muito mais arcade, jogadores patinando, é claro que talvez essa decida a intenção dele, de fazer um jogo que seja mais divertido, seja mais competitivo, e não seja tão assim realista, porque às vezes, quanto mais o jogo tenta ser realista, às vezes acaba que não funciona tão bem a gameplay dele, né cara, às vezes é isso, né cara, mas eu não concordo, eu não penso dessa forma, eu acho que eles poderiam também melhorar o realismo do jogo, mas como já tinha saído informações que a EA Sports, é que o 24 estava mais arcade do que o 23, para mim essa gameplay deixou isso muito mais evidente, né cara, deixou isso muito mais evidente, né cara, mas e aí, mano, o vídeo de hoje foi esse, o que vocês acharam? Você curtiu essa gameplay? Você se animou com esse pequeno trecho de gameplay, que já mostra basicamente como é que vai ser a pegada do EA FC 24? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui rapaziada, espero que vocês tenham curtido, esqueçam de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, fechou para dar aquela moral, até a próxima e falou! Tchau, 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 tchau!